O que você vai fazer? Fala! Cala a boca! Por que você faz? O que você faz? Tu! O que? Ah! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! O que é isso? Tu não tens dinheiro! Tu não tens dinheiro! Tu não tens nada! Por que você aqui? Você nunca accompliu nada em sua vida! Olha lá! Olha lá! Você sabe o que África é? África é uma banca, você dumbass! É por isso que você não tem dinheiro! Oh, você acha que você pode morrer? Você acha que você pode morrer? Você acha que você pode morrer? Você acha que eu estou com medo de você? Você acha que você não tem dinheiro? Você acha que você não tem dinheiro? Ah, eu estou com a câmera! Eu vou direitinho! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Você nunca tem que morrer de vida! Você é como África! Você é tão altíssimo! Você é muito tão altíssimo! Para ser uma maldita em público! Vai, vai! Vai, vai! O que você quer? Olha esse cabelo! Você tem que morrer! Você tem que morrer! Olha! 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 Eu vou mostrar isso a todos! E aí, tem que morreria! Olha! Eu tenho muitos subscribers! Tem muitos de abonairs! Tem muitos de abonairs! Tem muitos de abonairs! E que? Ô! Quê? Vai, você vai! Cinco, não! Oi! Quando eu quero cruzar você. Calma... O cara é o cara. É o cara. O cara é o cara. O cara é o cara. Eu não sei o cara. Ele não merece isso. Eu só vou gravar para ele. Ele não merece isso.